Isso pode parecer extremamente simples para vários de vocês, mas muitos usuários não sabem como atualizar os AirPods, AirPods Max ou AirPods Pro. Aparentemente isso não deveria ser um problema, porque a ideia é que eles sejam atualizados automaticamente, mas e se isso não acontece? No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como fazer para atualizar os seus AirPods. Mas antes de começar, não esquece de me dar um joinha se gosta desse tipo de vídeo e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Bom, então começando, a Apple lança ocasionalmente updates de firmware para os AirPods. Isso geralmente inclui melhorias no desempenho, algumas mudancinhas nas funções ou até correção de bugs. Mas como eu falei antes, o que a gente pode fazer se essa atualização não é feita automaticamente? E os passos são bem fáceis. A única coisa que você tem que fazer é colocar os seus AirPods para carregar com o seu iPhone próximo. E é isso. Infelizmente não tem como você verificar se essa atualização está em andamento ou não, porém você pode verificar qual a versão do firmware que está ali nos seus AirPods pelo seu iPhone. Então, por exemplo, eu tenho os AirPods Pro e a última versão do firmware é a 3e751. Então eu só preciso ir nas configurações do meu iPhone e conferir se a versão que está mostrando ali para mim é a 3e751. E para fazer isso é super simples. Você só precisa entrar em ajustes no seu iPhone, vá no menu de Bluetooth, encontre os seus AirPods, então tenha certeza que você está utilizando os seus AirPods na hora de fazer isso, clique no izinho que fica ao lado do nome dos seus AirPods e pronto, confira a versão do firmware. Super simples, né? Então esse foi um vídeo rápido para mostrar para vocês como atualizar os AirPods e também como checar a versão do firmware que você tem no momento. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha e também se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.